O que é que vai entrar? Vai! 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 Não recolhe vocês! Vai jogar! 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 Obrigado. So, check it out. So, so, three is the best. So, check it out. Amém. 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 São Paulo Márcio Vila, São Paulo Márcio Vila, mas foi ele, meu irmão. Bom, eu estou muito feliz para eu poder estar aqui com vocês, querido que eu desculpa, trocar uma coisa de errado. Olá, gente, vamos ver o atalho da galera e aplaudir o Tânio da Vila. Obrigado. . Associa, the value you're not done in jail, you have no place to go, and you got this big wall over here in French. I want to see you guys waiting on your sign, grab my beer tonight. . 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.